A operação que foi batizada de Rubi, foram presos os advogados Fabrício da Silveira Amorim e Raimundo Diógenes da Silveira Neto. Os policiais civis ainda cumpriram quatro mandados de busca e apreensão. Além de documentos, foi apreendida uma CPU. Os mandados foram expedidos pelo juiz Edson Rogério Leitão, da comarca de Oeiras, a pedido do delegado Mauro André Miranda de Carvalho, que é titular da Delegacia do Idoso em Teresina. De acordo com a polícia, os acusados estariam se apropriando de indenizações de forma fraudulenta na região sul do estado. A polícia afirma ainda que a investigação que durou quase um ano pode levar à prisão outras pessoas que estariam envolvidas no esquema. Já foram ouvidos mais de dez idosos que teriam sido vítimas dos advogados. Por terem curso superior, os advogados devem ficar em celas especiais aqui no 11º Batalhão da Polícia Militar em São Raimundo Nonato. Eles são indiciados pelo crime de apropriação mediante fraude processual. E se condenados, podem ficar até oito anos presos. E se condenados, podem ficar até oito anos presos.